Lucilio, você lembra esses dias um homem que teria mordido em uma mulher em uma academia lá em Anápolis? É, Rio Verde. Em Rio Verde? É, em Rio Verde. É um dentista, assim, homem de 31 anos, alguma coisa assim. Eu lembro dessa história. Sabe o que deu? É como eles dizem lá, pizza, não deu nada pra ele. Fingiu que tava brincando com a mulher, um absurdo. E você sabe o que que aconteceu? Não. Ele aprontou de novo. Mordeu de novo outra mulher? Não, agora foi, quem vai contar pra nós agora, o que que ele fez dessa vez, é o Elias Júnior. Elias, com você. Adriana, na primeira, os dentes. Uma academia. Agora, em plena luz do dia, no meio da rua, uma barra de ferro teria sido usada por esse homem para agredir a sua companheira. Mais um registro de agressão. E ele foi preso. Ele foi conduzido pela Guarda Civil até a delegacia. Quem vai contar todos os detalhes pra gente? Vai contar tudo? É a Thaisa Antonello, é a delegada de Rio Verde, que mandou um áudio. E nós vamos ouvir ela com os detalhes dessa ocorrência. Vamos ouvir. A lesão foi constatada, né, por exame de corpo de delito. E foi acionada a GCM, que acabou prendendo ele em flagrante. A vítima já foi atendida, ouvida, já fez as solicitações de praxe. E ele segue preso e agora será encaminhado, né, posteriormente à CPP e para audiência de custódia. Teve também toda uma investigação em relação ao caso. E a conclusão de um inquérito policial, onde ele foi investigado por importunação sexual e lesão corporal. Então, agora, voltou a praticar um novo crime contra a mulher e está preso em flagrante dele. Na outra situação, até muitos memes saíram aí pela internet, falando, será que estava faltando proteína, mordeu uma mulher, aconteceu na academia. Foi uma cena rápida ali, uma pessoa desconhecida. Agora não tem possibilidade nenhuma de fazer meme com o que aconteceu. Também é algo muito sério, usada uma barra de ferro, agressão contra a companheira. E agora fica aquele medo. O que vai acontecer com esse homem? Será que ele vai continuar por aí? E outras mulheres correndo risco de serem agredidas por ele? É o que a gente vai esperar o desenrolar dessa história. A polícia civil está trabalhando no caso. E nós ficaremos aqui na expectativa com o que vai acontecer com esse homem. Porque agora já são dois fatos de repercussão, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Eu volto com vocês no estúdio. Ok, Elias, muito obrigada pelas informações. Pelo menos está preso, né? Foi preso dessa vez, né? Exatamente. O flagrante aí é bem nítido. Ele pega a barra de ferro e acerta a mulher. Que permaneça preso esse homem aí, esse bandido que bate em mulher.